Fala galera, eu sou o Denis Cavalcante, estou aqui para começar outro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, estou aqui no loteamento mais uma vez, porque eu vim mostrar para vocês os ferrugem que eu achei nesse carro, não é um pequeno ferrugem, é buraco mesmo, entendeu? Os que eu achei, tem um debaixo aqui do capô, que é na lateral, tem um aqui no banco de trás, ali na lateral da porta, e tem outro embaixo, numa base que segura o motor assim, então vou mostrar para vocês aqui, e eu estou um pouco preocupado, porque a gente está no inverno, e eu queria desmontar esse carro todo por dentro, tirar tudo isso aqui, para fazer uma limpeza do assoalho, lavar banco, lavar tudo, e se tivesse algum furo, algum ferrugem aqui, aqui no assoalho do carro, eu já mandava tirar logo, entendeu? Mas aí tem um porém, eu não tenho mais espaço, porque a casa que a gente tinha, que era bem ali, a gente não tem mais, a gente vendeu, então agora, tem que fazer vídeo agora assim, no meio da rua, aí tipo limpeza, não tem local para me fazer, não tem, então eu vou sair aqui do carro e vou mostrar para vocês como que está essas ferrugem aqui, acompanha o vídeo aí, deixa o seu like, deixa um comentário e uma ideia de vídeo top para me fazer, ideias ou desafios, não sei, beleza? Então gente, eu vou sair aqui para mostrar para vocês, eu vou ir logo aqui esse capô, vou mostrar para vocês aqui, todos os ferrugem que tem nesse carro, porque, tipo, esse carro está muito conservado por baixo, entendeu? Mas tem esse, deixa eu só colocar aqui esse ferro, ele está muito conservado por baixo, só que ele está com esses ferrugem que eu achei aqui, entendeu? Ô motor, viu? Motorzão desse, não tem um vazamento, olha isso, impecável, só está sujo, né? Porque a gente está no inverno também, eu já viajei com ele, aí sujou tudo. Deixa eu façar isso aqui, não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó. Estão vendo aí, pessoal? Ó, na lateral aqui dele, ó. Bota o sol aqui, viu? Vamos aí, vamos ver. Ó, estão vendo aí, né? Olha como é que está aqui, ó. Ó, olha esse ferrugem aqui, cara, eu estou preocupadíssimo, porque tem que desmontar essa lateral todinha, né? Ó, está vendo? Está faltando aí para vocês. Então, eu tenho que tirar, eu não, né? Quem for ajeitar, tem que tirar essa lateral aqui, todinha, porque o ferrugem está aqui assim, né? Ó, ali. Olha essa parte aqui, ó, essa lateral aqui dele. Então, tem que cortar essa parte que está ferrugem, né? E trocar. Mas isso aqui, para quem trabalha com isso aqui, é fácil. Aí a outra é aqui, na porta de trás. Eu acho que essa borracha aqui está ruim, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Cortada aqui, está desgastada. Está tudo arrastado já, está carracando um pedaço. Então, acho que a água caiu aqui. Aqui, assim, né? Então, ficou meio que... Deixa eu só... É porque tem que tirar o banco, pessoal. Estou só... Ó. Está vendo aqui? O buraco, ó. O buraco aqui, ó. Ó o barulho, ó. Está vendo, gente? Ó. Olha só o buraco que está aqui, ó. Então, tem que tirar o banco, tirar a carpeta, tirar essas molduras aqui do lado, tirar tudo. Para poder fazer a restauração daqui. Pronto. Basicamente, não tem muita coisa, não. Tipo, é mais a coisinha assim, entendeu? Olha como é que está esse carro por dentro. Impecável. E agora eu vou mostrar os que eu achei. Foi esses dois até agora. E mais outro que tem ali debaixo do carro. Deixa eu tentar me abaixar aqui para eu mostrar para vocês. Deixa eu... Eu acho que essa parte ali, eu acho que é a parte da longarina, não é não? Segura o motor, ó. Vai lá atrás, lá. Aqui, ó. Vai lá atrás. Ó. Olha o tamanho, ó. Então, tem que tirar. Tem que parar o carro para cortar um pedaço aqui. E colocar um pedaço novo, né? E eu não sei se vai precisar tirar. Não, acho que não tirar o motor, não. É só te cortar aqui assim, ao redor. Né? E trocar. Tem que ver isso aqui urgente. Porque é uma coisa que está pesando aqui, né? O motor aqui todinho, ó. O peso todinho aqui. Então, deixa eu sair aqui que eu soltar aqui. Basicamente é isso, ó. Debaixo dele está todo inteirão, ó. Não tem vazamento de nada. Ah, tá. Impecável. Estou com raiva também desses faróis aqui, pessoal. Porque está entrando água. Entendeu? Não tem agora aqui, ó. Mas ele está entrando água. Quando chove... Esse daqui, ó. Está aqui, ó. Está vendo, ó. Uma olhada por dentro. Eu tenho que mandar tirar eles. Mandar passar mais silicone aqui, ó. Mandar tirar esses ciscos que tem aqui dentro de... Dali daquela parte que é pintado. Que caiu aqui, ó. Isso aqui também tem. Aqui, ó. Está vendo? Então, eu vou aproveitar e mandar tirar logo. Limpar por dentro e depois passo silicone de novo aqui. Então, basicamente, é isso aí. Entendeu? Então, tem três... Três ferruges grandes. Aquele ali. Esse de baixo, que é bem aqui. Eu não sei se isso aqui é a longarina do carro. Não sei, gente. É não, é não, é não. É não, é isso não. A longarina é aqui. Esse lá de cá. É a base aqui, que segura aqui a parte de baixo do motor. Então, é essa ali. E aquela lá do... De baixo lá do... Do banco. Fechando aqui o capô. Então, galera. É mais ou menos isso aí. Fimando aqui enquanto o sol. Então, gente. É mais ou menos isso aí. Tem três ferruges grandes. Eu acho que tem mais. Eu não sei. Eu tenho que desmontar esse carro todo por dentro. Para eu poder ver como é que está. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Eu queria mostrar para vocês. Os ferruges que tem nele. Então, o vídeo foi esse. Foi só mesmo mostrando. E em breve, eu quero gravar já. E não ajeitar isso aqui. Entendeu? Porque aqui na minha cidade está no inverno. Então, a tendência é isso. Aumentando, né? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixo ideias de vídeo aqui. Mais uma vez falando. E talvez na próxima semana vai vir uns vídeos aí top. Diferenciado. Beleza? Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?